Ela estava ouvindo o disco Para obter somente alegria Cantando junto acompanhava E delirava com a melodia Mas de repente existe calor E muito louca ela ficou Esmorrou o disco deixando em pedaços Devido ao refrão que assim dizia Mulher ingrata que você foi Me abandonou e eu sei porquê Pra não dar de graça a mim seus carinhos Prefere vendê-los pra sobreviver Momento depois ela saiu E numa loja vez que entrou Um disco do qual que antes quebrara Do mesmo artista ela comprou Chegando em casa foi na eletrola Na segunda faixa do lado ar E a ligou no último volume Pra vir ao refrão que assim cantou Mulher ingrata que você foi Me abandonou e eu sei porquê Pra não dar de graça a mim seus carinhos Prefere vendê-los pra sobreviver Música Música